Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu só tô vendo, sabendo, sempre escutando e não posso parar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas da louça, da moça que passa, eu não posso pegar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo o seu beijo molhado de maracujá Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem me ouvir tá humilhando, pisando, pensando que eu não vou aturar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vai me dar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo a barra do dia surgindo pedindo pra gente cantar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo o seu beijo molhado de maracujá Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Quem me vê apanhando da vida, duvida que eu não vou aturar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar